o joining o съbem o cebola o cebola de novo o cebola o cebola o vea o E aí E aí E aí Olha ele E aí Tem Deuco 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 E aí Olha ele, deixa ele Tên Deuco Vou pirar Vou pirar Viver 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 eu vou colocar ele aqui é um doggy doing doing doing